Era uma vez dois reinos pequeninos, Sneakland e Matusquelândia. Na linha da fronteira, os guardas estavam a postos, Sneakhamon em Sneakland e os Matusquelas em Matusquelândia. Durante 400 anos, os dois reinos viveram em pacífica coexistência, até que surgiu uma maçã na macieira de mar. Viva! É a nossa primeira maçã! Opa! E eu já estou com água na boca! E é toda a nossa! Com licença! É toda minha! Tudo do meu lado da fronteira é meu! Ah! Estava deliciosa! Não se preocupem, senhores! No ano que vem, vai ter mais maçãs! E tinham razão! No ano seguinte, havia outras maçãs! Ei, gente! Olha! Aquele sujo Sneak está lá outra vez! Vamo! Pensa daí, seu ladrão! Derrubo as maçãs ou o encargo... Ok! Peguem! Que tal as maçãs? Pronto! Isso vai dar um jeito nele! Agora vamos ter as maçãs do meu lado! Vejam! Agora alguém está roubando a nossa macieira! É! Eu acho que sei quem é esse alguém! Siga o mesmo!